FUÇA DO RIO Aí meu mano, volta pra sua casa Você tá soterrada Sabe por que eu falo que você tá soterrada? Porque você é uma bicha enrustida Volta pra casa Aí cumpade, já falei que tu é bosta Esse é o emicida, puxa saco de carioca Aí cumpade, esse aqui é Rio de Janeiro Não dá pra tu melhor vazar, meu parceiro Você vem aqui fazendo esse flowzinho baixo Na moral, você é um cabaço Vai ser empacado Vai Na moral, hein? Eu tô com o Mike e vou mais longe do que o Luke Skywalker O tênis é deep boy, vai vazar no Milton, no Walker No Milwaukee não, é no Ru Walker Eu vou fazendo rap aqui, tipo o Spoker Agora eu vou fazendo meus merda, só é verdadeiro Vai correr com essa sua bermudinha de escoteiro Eu vou voltar pra São Paulo com seu dinheiro E vou rir da sua cena, seu CD vou jogar no lixeiro Pode casgar, mas não pode parar no flow Você tá ligado que o emicida continuou Daqui a pouco eu olho pra galera e dou um moche O cara rima assim, porra, parece um fantoche Mas não tem cordinha, não tem ninguém mexendo Quando você pega o Mike não segue desenvolvendo Eu vou arregaçando nas batidas Agora é o emicida O que vai acabar com a sua vida? Não adianta olhar pro chão, mano Eu vou falar que eu não tenho ninguém pra puxar saco no rio As suas rimas caiu e nem você mesmo viu Na moral, você tá ligado que o hip hop não para Acende essa luz, vou procurar o talento do cara Não tenho dom, não tenho dom pra representar Agora é o emicida que te agride nos PA Atravessando a base no tempo Mas eu vou em cima do tempo Mostrando quem aqui que tem o verdadeiro talento Em cima da levada na final O emicida agora vai causar o seu final Cavasso, só você que vai ficar olhando O emicida segue agora A titi chavando vai fazendo isso Como faz em vários instantes Não tem ideia Preciso lembrar da batalha do brigante Por isso que eu acabo com você Bato na sua cara igual bato nos pede de MPC E é mais pesado que o beatbox do Fernandinho Já era essa batalha, você tá morto, irmãozinho? Tá morto mesmo e o bagulho aqui é sério Batendo o estéreo, carimbo seu passaporte pro cemitério Já era filhão O emicida na improvisação Vai fazer cê levanta a mão ou não Ele vai deixar você só olhando Pensando Por que que você tá aqui rimando? É foda O emicida vai mais longe que a NASA Ramiro pensa Porra, por que não fiquei em casa? Falou que vai voltar pra São Paulo com meu dinheiro Qual foi, meu mano? Vai trabalhar, meu parceiro Eu sou trabalhador Tô calote no fusão Eu fecho com a rataria E fecho com meus irmãos Aí, cumpade, você vai sentir o gosto amargo Aprendeu a rimar ouvindo o Vanessa Camargo Aí, meu mano, na moral Se você não vou ter dor Vai fazer comida, o Chidãozinho e Chororó Aí, meu mano, eu já falei você de nada Sabe por que não fiquei em casa? Por que eu tô aqui pra te dar uma destraçalhada? Aí, cumpade, vai pro chão Você que é o defunto, vou preparar o caixão Chamou o rabecão pra levar essa bicha escrota Aí, cumpade, na moral Você não rima nada Você é uma piada Você não sabe fazer nevada Isso aqui é ritmo e poesia Venho de São Paulo pra ficar de simpatia Aí, neguinho Isso eu não aceito Por que eu fecho com a rataria Com muito respeito Aplausos Aplausos Aplausos